Olá pessoal, boa tarde. Aqui estou eu novamente, Silvana Caldeira. Quero testar agora o moedor de carne com vocês, tá bom? Ó, o meu marido cortou a carne pra mim, gente, ó. Tudo em pedaços assim, ó. Eu vou colocar aqui um pedaço, tá? Eu vou botar essa parte aqui, ó. Vou ficar em pé, tá, gente? E vou tentar moer aqui pra ver como é que é. Vamos ver, gente. Ó, já tá saindo. Ó, eu vou parar. Vou colocar mais um pedaço. Amor, coloca um pedaço de carne aqui pra mim, ou dois, você, quem sabe, de ladinho assim, ó. Pega até... Isso, obrigado. Olha aqui, gente, ó. O primeiro foi só pra preencher ali, né, ó. É muito rápido, gente. Muito rápido. Amei. Não passa trabalho nenhum, tá? Não passa trabalho nenhum, olha só. Bota mais carne pra mim. Olha aqui. Gente, amei. Meu primeiro teste com o moedor de carnes da Tapoé. Esse eu tô ralando num ralo grosso, gente. Então, o que que acontece? Se eu achar que é muito grosso, depois eu posso tá ralando num ralo mais fino. Tá bom? Ó, mas eu amei. Acho que aqui voltou um pedacinho de carne que veio junto, vou botar aqui junto. Mas, olha, amei. Não se passa trabalho nenhum. A minha base já tá se desprendendo. Ela pega pressão. Ó, gente, mas não passa trabalho nenhum. Olha aqui, carne moída. Carne moidinha na hora, gente. Pra gente comer, não precisa mais gente comprar com essas carnes aí, segunda. Opa, aqui, ó, desprendeu, né? Ó, desprendeu. Eu vou agora botar a pressão dele de novo. Ó, botei pressão, gente, ó, tá? Ó, e vamos continuar a moer a nossa carne. Gente, super apaixonada. Não precisa ter eletricidade em casa, né, gente? Olha aí. Que maravilha. Pode pegar pra mim também lá um... Uma vasinha de patê pra depois eu tirar, amor. Olha só, gente. Muito rápido o processo de moer carne. Muito rápido mesmo. Super aprovado. Não vou comprar mais carne em supermercado ou mercadinho pra moer a carne moída de segunda. Né? Não. E nem pra ele moer. Eu vou moer em casa pra mim mesmo. Porque daí eu sei o que que eu tô comendo. Tá bom? Ó, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá, ó. Eu usei aqui, foi... É, colchão mole. Pra fazer esse teste, tá, gente? Foi o colchão mole. E... E super aprovado. Super aprovado mesmo. Tudo ficou carne, tudo moidinha, gente, ó. Ó, tudo moidinha. Eu amei. Ó, tudo moidinho. Olha aqui. Fazendo esse sopadinho na hora, gente. Olha que maravilha. Super aprovado, então, esse moedor de carnes da Tupperware. Tá bom? Beijos e até o próximo. Ó, gente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixe o seu like. Ative o sininho. E também, se possível, deixe um comentário para mim. Tá bom? Deus abençoe. Ah, gente. E também vem ali o biquinho, nesse moedor, pra encher linguiça. Meu marido já pegou ali a tripinha da linguiça pra mostrar pra mim que ele vem, gente. Então ele vem. Tá na caixinha. E também vem o moedor do ralo mais fino. Pra quem quer, né? Carne moída mais fininha. Eu gosto assim, gente. Mais grossinha. Gosto de sentir o sabor da carne. Tá bom? Um super beijo. E super aprovado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.